Este ano, os shows na Portuguesa com a Band FM começam mais cedo. Os melhores shows no verão. Festival de Verão na Portuguesa com a Band FM. Dois dias de festa, dois sábados que vão bombar. Dia 23, você vai ver Sorriso Maroto, O Luzinho, E Remy Seguir, E no segundo sábado, dia 30, Turma do Pagode, Miel, Grupo Pichote, Ingrossos Antecipados, Bilheteria Digital ponto com, Festival de Verão na Portuguesa. Dois sábados, pra você curtir a melhor festa. Band FM